Fala pessoal do canal, como é que vão vocês? Tudo bem? Gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Ronaldo Carmo. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí uma sobremesa deliciosa que você pode estar fazendo em qualquer época do ano, inclusive agora no Natal, tá ok gente? Uma sobremesa super fácil, é só bater, misturou, botou na geladeira, tá? Pronta a sua sobremesa, tá ok gente? Com pouquíssimo tempo, com pouquíssimos ingredientes, tá ok gente? E vai ficar uma delícia essa sobremesa. Vamos lá para a nossa sobremesa, 500ml do nosso leite, vou estar colocando no nosso liquidificador. Duas caixinhas de creme de leite. Uma caixa do nosso leite condensado. 200g do nosso leite em pó. E aqui pessoal, vou estar colocando duas gelatinas hidratadas aí gente, eu vou se hidratar aí direitinho, conforme a embalagem. Vou estar usando duas embalagens de gelatina, tá colocando aqui. E aqui pessoal, vamos estar batendo bem por mais ou menos 3 minutos, tá ok? Bater muito bem, tá ok? Pessoal, para armazenar essa nossa sobremesa, eu vou estar usando essa forminha aqui. Aquela forminha que nós usamos para voltar, ok? Vou estar colocando aqui, o nosso líquido. E aqui pessoal, vou levar para a nossa geladeira, por no máximo de 2 a 3 horas, tá ok? Até para solidificar, tá ok? Pessoal, assim ficou a nossa sobremesa. O nosso pudim de leitinho, tá vendo gente? Ficou maravilhoso, muito bonito, vai ter uma sobremesa bem apresentável para o seu Natal ou para qualquer época do ano, tá aqui gente? Aqui gente, eu fiz uma geléia de morango, certo? Você pode estar fazendo de morango ou de frutas de verminha, tá ok? Eu fiz aqui de morango, aqui a gente, eu vou estar colocando por cima, essa nossa geléia, certo? Fica maravilhosa com essa geléia aqui gente, muito boa. Super deliciosa, gente. E assim gente, ficou a nossa sobremesa, viu gente? Maravilhosa. Gente, para vocês, fico com Deus. Maravilhosa. Maravilhosa.